Música Amigos da XNL, nós aqui do Brasil estamos muito felizes por vocês. Toda a equipe BWF muito contente por essa data tão importante. A equipe BWF que aprendeu a respeitar, os admirados. Grandes irmãos que nós conhecemos na luta livre sul-americana. Estamos muito felizes e que cada vez mais vocês venham crescendo. A Sonata se repita muitos e muitos anos aí pela frente. Um forte abraço e que vem.